Gente, meu Deus, muito descanso pra você, que você consiga renovar suas energias, que você tenha um ótimo dia hoje. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Um beijo e até a próxima. Gente, esse barulho no fundo não sou eu, é meu irmão, vocês estão vendo. Fazendo coisa pra comer agora. Mas enfim, meu final de semana foi maravilhoso. Davizinho pediu pra seguir você. Como que ele achou meu Instagram? Mas tá bom. É a mesma pessoa. Mas muito obrigada. Não, calma. Foi maravilhoso o final de semana. Eu aproveitei bastante, teve o ministério da minha prima. Fui pra chácara, curti bastante. Isso foi muito bom, muito bom, muito bom. E o seu, Matheus? O que você fez? Porque você não ia te postar muita coisa. Bom dia, tudo ótimo, graças a Deus. E você? O Palmeirinho. Não é possível. O Palmeirinho tá fazendo comida hora dessas. Não sou eu, é meu irmão. Que ódio, que ódio. Olha ali, ó. Parado. Passei o braço dele. Fui pra praia. Cadê as fotos? Parece que é o Rosman, né? Cadê as fotos? Você nem ia te postar muita coisa, né, Matheus? Isso às vezes é bom. Oi, boa noite. Oi, boa noite. O que foi o Palmeirinho, né? O Palmeirinho? Foi o Dino. Um menino que tá mocota na minha live.